E voltamos com o programa Novos Talentos. Cris, queria que você falasse para o pessoal de casa, você que está acompanhando os nossos alunos, está entrevistando, mostrando as apresentações, como que estão os nossos futuros cantores? Olha, eles estão muito bem, não só na área do canto, como também no violão, viu Abner? O que é muito interessante é que a maioria dos alunos nunca tinha cantado e nem tocado violão. Não que cantar seja fácil, porque exige toda a técnica, respiração, impostação vocal, mas o violão, eu particularmente, eu estou aprendendo e eu acho muito difícil. Olha, eles estão se saindo super bem, inclusive estão até me ensinando, me ajudando aqui, viu? Com as aulas, os nossos alunos, então está muito legal. Então vamos acompanhar, então, os nossos futuros cantores aí, os nossos alunos, aqui da Escola de Talentos da BNTV. Vamos lá! Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu venho sem você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brincar da nossa velha infância. Seus olhos, meu larão, me guiam dentro da escuridão, Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Se é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu venho sem você, eu venho sem você, deixo amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, Eu venho sem você, nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina, e eu estou aqui hoje com as minhas duas amigas, a Isabela e a Maria Eduarda. E hoje a gente tocou pra vocês velha infância. E faz dois meses que a gente está tocando aqui na Escola de Talentos, e a gente nunca tinha tocado nem cantado. E a gente está adorando. Beijos! Oi gente, eu sou a Priscila, estou aqui com as minhas amigas Isabelle e Letícia, e a gente está fazendo cursos aqui na BNTV há três meses. E hoje a gente vai tocar uma música pra vocês, a gente vai tocar a música Pensa em Mim. Inspirações dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede sobre o céu estrelado E sempre acontece o tempo, o tempo para quando estou do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço o desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que eu te amo Então pessoal, como vocês viram, acho que tá dando resultado tudo isso Todo esse esforço, espero que vocês gostem Um beijo Que legal hein galera, que legal Cris Olha, é muito emocionante ver tudo isso Crianças que chegaram aqui, adolescentes Que nunca imaginavam como que era segurar o violão Como que era cantar Mas eles tinham um sonho Eles têm um sonho E a nossa missão é ajudá-los a alcançar esse sonho E isso faz parte do nosso trabalho Bom, vamos chamar mais um intervalo Depois nós vamos continuar com os nossos atores aí Cantores e músicos Muito bem, não saia daí, fique ligado